Olá turma, nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar em gramática o uso de uma acentuação diferenciada, a crase. Quando é que acontece a crase? A crase acontece quando eu tiver a soma de uma preposição e um artigo. Nesse caso, a crase vai ser indicada por um acento chamado de grave. É um acento que ele tem esse sentido aqui, ele é o contrário do que nós usamos, por exemplo, na palavrinha é. A crase, a, o a craseado que nós falamos, ele representa a soma de a preposição mais a artigo. Ele ocorre somente, a crase ocorre somente em palavras femininas, como aqui. A disposição, a tarde, a direita. Dicas para saber se se aplica a crase ou não. Uma dica primeira. Se você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina e no lugar desse azinho você colocar ao, haverá crase. Por exemplo, estou à disposição, estou ao seu dispor. Ao seu, é masculino. A tarde, ao entardecer. À direita, ao contrário. Então, aqui eu estou falando à direita, palavra à direita. Ou aqui seria, por exemplo, ao contrário. Então, aqui eu tenho a palavra masculina e eu consegui substituir esse a por ao. Só por um exemplo para dar para vocês. Agora, aqui, exemplo 2. Como eu uso, como eu sei se eu uso crase diante de nome e de lugares? Por exemplo. Então, eu faço uma seguinte substituição. Eu troco a expressão vou a para vim de. Exemplo. Se eu disser assim, vou a Campinas. Esse a eu não sei se eu tenho que acentuar ou não. Então, eu pego a mesma frase e falo ao contrário. Vim de Campinas. Vim de Campinas. Quando você faz essa troca, né? E a palavrinha que aparece aqui é o de. Então, esse a não é acentuado. Mas, se por exemplo, você diz o nome de um outro lugar, né? Vou a Itália. Aí, eu digo a expressão do caminho de volta, né? Para ver se eu devo crasear ou não. Então, eu digo vim da Itália. Opa! Em vez de aparecer o de, apareceu o da. Todas as vezes que na hora de você fazer essa substituição, de a palavrinha da, de mais a. Então, nesse caso aqui, você tem que usar a frase. Por quê? Porque aqui nós temos uma soma de preposição mais artigo. Tá? Aqui é só a preposição. Vim de. Aqui é vim de mais a. De, de, de mais a. A Itália. Então, nesse caso, tem a frase. É por isso que é a regra. Tá? Então, vamos lá. Se eu digo vou a Campinas, vim de Campinas. Quando tem de, não vai crase. Quando na substituição é da, tem crase. Tá? Vocês têm um exercício na página 104 e 105 agora para fazer. Para treinar esse uso da crase. E vocês têm ali dois quadrinhos aqui, dois retângulos, com essas explicações e com outros exemplos. Tá bom? Façam aí, que é treinando, fazendo a atividade que você fixa a compreensão. Tá bom? Tá bom? Tá bom?